Nós começamos a falar ontem sobre esse tema, o Deus das recompensas. E eu utilizei aqui o finalzinho do versículo que está em Jeremias, capítulo 51, o versículo 56, quando diz, porque o Senhor, Deus, que dá a recompensa, é certo que Ele lhe recompensará, lhe retribuirá. Nós usamos esse texto e usamos também o texto aqui de Hebreus, capítulo 6, quando o escritor de Hebreus fala que Deus, Ele não é injusto para ficar esquecido da nossa labuta, do nosso trabalho. E aqui o contexto do texto está falando de um contexto, de uma comunidade, onde irmãos estavam dedicando aos santos, uns aos outros. E aqui diz, em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, Mas eu falei ontem que nós temos que ter muito cuidado com essa palavra galardão e recompensa, que recompensa significa uma honra, um pagamento, não é isso? Pelo que a pessoa fez. E eu não estou falando de recompensa como salvação. Salvação é um dom de Deus e é Ele que salva através da graça. Vós sois salvos pela graça, é o que diz aqui a Bíblia em Efésios. E eu falei ontem, inclusive, sobre alguns que não tiveram galardão aqui na terra. É o caso de alguns apóstolos, alguns que morreram, foram enforcados, martirizados. Mas a Bíblia fala do galardão aqui, e eu quero ler alguns versículos, antes de entrar especificamente aqui sobre o galardão, a recompensa aqui. Quando nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, aqui diz, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que teio para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tem um pastor chamado Reckman, que é um teólogo reformado, William Hendricks, William Hendricks, que eles falam sobre os graus de penas que alguns que vão para o sofrimento eterno terão. É interessante, depois se você gosta de estudar a Bíblia, puder estudar sobre isso, será que a pessoa que viveu uma vida aqui irrepreensível na sociedade, foi a pessoa, como comumente falamos, as pessoas falam, pessoas que viveram a vida bondosas, eram pessoas bondosas, até religiosas, e aquelas pessoas que eram também tão más, corruptas, aquelas pessoas que ficaram aqui como criminosos, pessoas que morreram sem ter uma experiência com Cristo, aí segundo esse pessoal, elas terão uma recompensa, graus de sofrimento, pós esta vida aqui. E assim também existe o galardão para aqueles que dedicaram. Galardão significa recompensa. Mas que tipo de recompensa receberemos? Porque nós já recebemos a salvação, como eu disse, e galardão aqui não está falando de salvação. Mas a Bíblia menciona galardões que receberemos, ainda nesta vida, pela obediência à vontade de Deus. Não tem como fugir disso. A Bíblia está cheia de fatos. Eu não posso pegar, na verdade, um texto do Velho Testamento, uma experiência em atos, transformar as experiências em doutrinas. Mas eu posso pegar as experiências de expressões de fé daquela comunidade, daquela pessoa, e ter como exemplo para inspirar a minha dedicação para servir ao Senhor. Então, veja bem, nem sempre essas recompensas estão relacionadas às coisas materiais. Mas podem ser também materiais. A Bíblia nos fala em Gênesis, por exemplo, aqui para Abraão, quando o Senhor diz o seguinte, aqui em Gênesis capítulo 15, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Abraão foi um grande exemplo de homem que recebeu grandes recompensas de Deus e recompensas tanto materiais quanto espirituais. O problema é quando nós só focamos nos galardões aqui na terra, na recompensa aqui, na perspectiva material, de ter mais dinheiro, de ter sítio, de ter bens materiais, enquanto existem também as recompensas espirituais. De repente, Deus está dando um livramento à tua filha, Deus está dando um livramento no teu casamento, Deus está abrindo portas, sabe, para seus filhos, para tua família. A gente tem de compreender, de aprender também isso. Mas também existem galardões nos céus. Isso significa uma espécie de recompensa na eternidade. Não sabemos, nós não sabemos o que seria essa recompensa, pois a Bíblia fala muito pouco sobre este assunto. Mas a Bíblia diz, Jesus parece também indicar que existem níveis de galardão. E a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 10, 41, quando fala assim, olha, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, É interessante que Paulo fala a respeito de níveis de galardões, ou de galardão, baseados no esforço e dedicação de cada um. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz, Ora, Em Apocalipse, Jesus é aquele que distribui o galardão, tanto aqueles que foram justos e bons trabalhadores, quanto aqueles que foram injustos e foram condenados. É o que eu falei com vocês antes, que inclusive o William Hendricks, o Huckman, trabalha muito, teólogos reformados, trabalham muito sobre isso. Aqui diz, Cada um receberá sua recompensa. Apocalipse capítulo 22, 12. Então é bom deixar claro também que esse galardão não é a salvação. Eu vou repetir sempre isso aqui. Até porque a salvação não é por obras, mas pela graça e mediante a fé. É o que diz a Bíblia aqui em Efésios. Então eu comecei pregando ontem, para quem está chegando aí, ligou a rádio agora, você que clicou aí, olha. Eu comecei ontem falando sobre galardão, sobre recompensa. Que o nosso Deus é um Deus galardoador, é um Deus de recompensa. Aqueles que trabalham, que dedicam para o Senhor. Olha, e vou voltar a dizer, você que tem dedicado o trabalho do Senhor, Deus vai te recompensar. Então, parece se tratar de uma espécie de recompensa extra que receberemos nos céus, ou também em alguns casos aqui na Terra. O que poderia ser essa recompensa? Existem teorias quanto a este assunto. Acredito que na glória, não somente desfrutaremos do conhecimento maravilhoso de Deus, mas também receberemos cargos na nova Terra. É interessante o texto de Isaías, que diz o seguinte, olha. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Na nova Terra, irmãos, vai existir uma vida de trabalho e alegria. E o Cordeiro será adorado para sempre. Como será? Apocalipse nos diz que pessoas de todas as terras estarão louvando o Cordeiro. Não creio de forma alguma que será um louvor aleatório, sem organização, mas com ordem. E assim, é que haverá líderes responsáveis, pessoas com autoridade para liderar. haverá algum tipo de hierarquia. Isso fica claro quando examinamos a ordem angelical composta de anjos, arcanjos, serafins e querubins. E eles têm suas funções. Olha o pedido feito aqui, quando a gente lê os evangelhos. Você lembra? A gente sempre fala assim, eu sei lembro, parece que estava lá, né? Mas você verá a Bíblia aqui, Tiago e João. A mãe Tiago e João, parece muito bem indicar porque os judeus tinham certa expectativa nesse sentido quando pediu para um sentar direita e esquerda. Então vejam, irmãos, essa hierarquia não será alimenta por nenhum tipo de intriga, uma vez que não haverá pecados como orgulho, presunção, inveja, mágoa, o pecado não vai existir lá. todos estarão plenamente satisfeitos porque o maior galardão do crente será contemplar o cordeiro assentado junto ao trono de Deus. Salvação nós ganhamos. A Bíblia diz aqui em Isaías 62, 11, Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei a filha de Sião, Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Possivelmente, teremos cargos para servir a Deus na glória. Mas esses cargos não serão adquiridos por méritos próprios, mas por andar fielmente com Deus. Seja o que for, a verdade é que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 2, 9, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele preparou para nós a salvação, Ele tem preparado aqui na terra, Ele tem preparado lá. O que fica claro é que vale a pena ser fiel ao Senhor. Pois Jesus nos prometeu recompensar, recompensar a mim e a você os fiéis dele. Aqui e na vida futura. Seja o que for o galardão, o melhor presente é poder servir ao Senhor, sabendo que Ele cuida amorosamente de nós. E mesmo sem merecer, Ele nos recompensa quando somos fiéis. O nosso trabalho na causa do Senhor gera recompensa aqui na terra, meu irmão. Quando falamos do amor de Deus e pessoas se convertem, isso se torna uma recompensa maravilhosa quando você ganha uma alma para Jesus. Quando você tira alguém do poço, quando você tira alguém de uma vida de vício, quando você consegue levantar um irmão que está caído, quando você dedica ao trabalho, Deus te recompensa. Quando podemos ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, sendo instrumento na mão de Deus para abençoar, também consideraremos isso uma grande recompensa. E quando Cristo voltar? Com certeza, Ele vai trazer maiores recompensas. Por isso, eu quero dizer para você, meu irmão, seja fiel ao Senhor. E eu quero continuar falando, porque eu gastei essa primeira parte para falar dos galardões lá nos céus. e falei também um pouquinho na terra que se você que é teólogo e quiser comprar esse livro, compre aí esse William Hendricks Reckman, que é um livro de um teólogo que ele fala sobre, ele articula inclusive que depois de nós morrermos, nós vamos comer normal. Jesus estava ressuscitado, chegou no mar lá de Tiberias e de repente pediu peixe e pão e ele comeu com os discípulos. E ele já havia já ressuscitado, recebido aquele corpo que você vai receber e que eu vou receber. A verdade é que eu não vou ficar aqui penetrando os detalhes lá do lado, mas eu quero dizer, irmãos, que vai haver galardões. E eu quero continuar dizendo aqui, olha, sobre o galardão, eu falei ontem, o galardão de você servir pessoas, o galardão de você dedicar a obra, o galardão de você orar, jejuar, o galardão de você fazer doações, especialmente para a obra missionária, para o trabalho do Senhor. Mas eu quero falar aqui desse galardão, o galardão da obediência. A Bíblia diz em Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque eu quero fechar o estudo hoje dizendo o seguinte, que a gente muitas vezes dedica, 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 trabalha, 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 mas não obedece. Não adianta trabalhar, 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 pensando que está quer agradar a Deus e Deus quer um coração quebrantado. Deus quer que você obedeça a palavra dele. O ímpio faz a obra, faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. É o que diz a Bíblia aqui, a Bíblia aqui em Provérbios 11, 18. O galardão da obediência. O livro de Samuel que fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer significa acatar ordem, orientação. segundo as escrituras sagradas, a primeira ordenança de Deus para a obediência da humanidade, aqui em Gênesis 2, era que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde então, esse princípio de obediência permeia a humanidade. O interessante nisso é que permitira que toda a árvore fosse comida livremente, ou seja, não haveria restrições. Era toda, menos aquela. infelizmente, a curiosidade do proibido e a vontade de conhecer o oculto, o desconhecido que estava naquela árvore do bem e do mal fez com que o ser humano caísse. Podemos dizer que isso também é o que faz a pessoa cair hoje. Você está entendendo, meu irmão? A mesma coisa. Através de outro princípio espiritual, só que esse, o princípio maligo que é a rebeldia. Aliás, rebeldia significa oposição ou resistência e não conformidade com algo. Satanás é opositor e fará de tudo para que alguém não venha a obedecer. Ele sabe que existe galardão para que quem teme é o Senhor e obedece a sua palavra, diz a palavra do Senhor. O galardão da humildade, do temor do Senhor é riquezas e honra e vida. Então escute, Provérbios 22, 4 diz, o galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, honra e vida. Escute, irmão, a natureza de Satanás é rebeldia como a de Deus é amor. O que o inimigo faz é incitar nossa mente a possuir, cobiçar e praticar algo a fim de desobedecermos a Deus. A palavra mesmo diz, a palavra de Deus nos fala que ninguém ao ser tentado, você não pode dizer que você é tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E aqui dizem, Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera o quê? Gera a morte. O inimigo tem levado muitas pessoas a serem desobedientes. Desobediente ao líder. Gente, não tem como correr, gente. Se existe algum líder manipulador, Deus vai tratar com ele. Agora, não tem como ter em uma comunidade pessoas rebeldes que não querem submeter a autoridade. E nós estamos vendo um tanto de líderes falando mal de instituição, falando mal do sistema, porque querem viver uma vida desregrada, uma vida sem obediência, sem submissão. Escute, o inimigo vai utilizar da nossa fraqueza carnal e rebeldia natural para que não alcancemos galardão aqui. Eu estou falando com você, minha irmã, porque você foi rebelde, saiu da sua igreja, com raiva do seu pastor, com raiva do seu líder, você está aí rebelde, você desobedeceu o seu pai, a sua mãe, você está desobedecendo as autoridades. Não temos como correr, gente. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje, uma sociedade que está virando de cabeça para baixo a cada dia, mais e mais, rodando aí, em que as pessoas não querem aprender sobre submissão. A própria Bíblia diz aqui, olha, honra teu pai e a tua mãe para que você tenha dias abençoados. isso é o que? Quem honra pai e mãe terá recompensa. Então, escute, embora vivendo o tempo da graça, devemos entender, entretanto, que os princípios espirituais continuam o mesmo e que a escolha sempre será nossa em obedecer ou não, como vemos em muitas passagens da Bíblia, que nos ensina sobre a obediência. a Bíblia diz dentro do passado. É verdade que é o Velho Testamento e a gente tem que ler o Velho Testamento pelo prisma do Novo, mas o princípio está ali. A Bíblia diz dentro do Deuteronômio, se diligentemente obedecer dos meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a cerôdia para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite e darei erva no seu campo aos teus animais e comerás e fartateás. Eis que eu hoje ponho diante de vós a benção e a maldição, você quer escolher qual? A benção quando cumprides os mandamentos do vosso Deus que hoje vos ordeno, porém a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje ordeno para seguirdes a outros deuses que não conhecestes, então vocês vão receber da maneira como vocês estão fazendo. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fores rebeldes e fores rebeldes, sereis devorados a espada porque a boca do Senhor diz, irmãos, eu estou usando um texto do Velho Testamento para falar sobre galardão, sobre recompensa e estou falando aqui sobre a recompensa que é a obediência. O Velho Testamento aqui caducou essa parte aqui, o que ficou foi o princípio. Então, é preciso atentar, ouvir a voz, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, meu irmão. Quando nós lemos aqui em Mateus 25, 23, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fos fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Estou falando aqui, meus irmãos, que precisa haver, na verdade, obediência, a recompensa nessa terra. Sim, Deus é um Deus de recompensas, é o que eu estou trabalhando hoje aqui, começamos ontem, Deus é um Deus de recompensas e Deus vai recompensar quem é obediente. você saiu da igreja, você foi rebelde lá, montou esse trabalho aí, sem pedir a bênção lá. Mas é isso. A recompensa, meu irmão, para quem submete, não é submissão cega não, gente. Eu sou contra a submissão cega, é claro, Deus não quer isso, mas uma coisa, o princípio fica, o princípio espiritual fica. Eu gostaria que você depois lesse aquele livro de Watmani, Submissão e Autoridade, para que você compreenda. A Bíblia fala para você ler de tudo e reter o que é bom. Nós estamos vivendo hoje uma rebeldia, uma rebeldia na sociedade e nós precisamos de submeter as autoridades, submeter as autoridades espirituais, as autoridades dentro de casa, pai, mãe, o seu tutor, autoridades políticas, as autoridades e nós estamos vivendo na sociedade hoje, as pessoas querem fazer o que vem na sua cabeça e aí as pessoas estão vivendo como crentes desregrados, vivendo vida angustiada, triste, abatida, uma vida derrotada, porque estão recebendo uma recompensa, não uma recompensa boa, uma recompensa de bem, uma recompensa de bênção, mas recompensa de maldição e não temos como fugir disso, gente. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, não saia na sua igreja a bênção, não saia. E se você tiver de sair, peça a bênção, seu pastor. Eu fico, de vez em quando, assim, meio angustiado, e aí é mais entregar a Deus. Muitas vezes, o pastor dedica aquela família, dedica aquela igreja, e muitas vezes, aquele casal, aquela família orgulhosa, aquela pessoa orgulhosa, sai e já vai para outra comunidade, sem conversar com o pastor, sem honrar o pastor, que dedicou a família, que dedicou a sua família, pelo menos para dar, pelo menos, atenção. Esse tempo aí, o pastor Jean, estamos querendo sair da igreja lá, para ir para outra comunidade, o que o senhor acha? Não está bom, meu irmão. Então você conversa com o seu pastor, e depois conversa pedindo a bênção dele lá, para você ir para aquela outra comunidade. Por que, irmãos? Nós vivemos numa realidade do mundo hoje, em que ninguém quer prestar contas para ninguém, e precisamos prestar contas uns aos outros. Quem sabe você está me ouvindo, e você não está fazendo parte de alguma comunidade, faça. Isso é muito importante. A Bíblia fala que em hebreus, para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns que afastam, eu sempre aprendi o seguinte, a importância de estarmos juntos na comunidade. E quando você, aí eu quero passar para o segundo aspecto aqui da obediência, e agora o aspecto de congregar, porque, quando nós congregamos, nós somos mais abençoados? Somos! Eu quero citar aqui o Salmo 133, que é um texto do Velho Testamento, mas quando nós lemos pelo Prisma do Novo, está exatamente no padrão que Jesus colocou para que tenhamos comunhão uns com os outros. A Bíblia diz aqui no Salmo 133, ó quão bom e agradável viver unidos irmãos. E aqui fala o seguinte, que quando estamos unidos, Deus ordena a bênção. Sabe por que você não está mais abençoado? Eu não estou falando de salvação não, gente. Se você quiser ficar na sua casa socada aí, como salvo, tudo bem, você vai para o salvo, você vai para o céu, mas vai para o céu vivendo uma vida desgraçada aqui, angustiada, derrotada, uma vida amargurada, dependendo de medicamentos. Vamos ficar bonitinhos aqui na terra, irmãos? Vamos congregar? Ei, irmã, congregue, filha. Eu estou sendo crente em casa, pastor. Eu estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado, pastor Eugênio. isso está sendo já uma estratégia de Satanás para colocar em teu coração e já colocou essas setas para te levar à depressão, para te levar à revolta e quem sabe até o suicídio. Porque Deus quer que nós tenhamos comunhão, Deus quer que nós priorizemos relacionamentos. E eu volto a dizer o que eu falei ontem, igreja tem, erro tem. Quando chega alguém de outra comunidade para vir para a nossa comunidade, pastor Eugênio, eu estou gostando demais, olha, o senhor tem sido uma benção da minha vida, eu quero congregar aqui. Vem, mas por que você quer congregar aqui? É porque nossa igreja lá, pastor, tem muita fofoca, tem muito fuchico, tem muito problema. E eu falo assim, minha irmã, volta para lá, porque aqui tem mais do que lá. Pessoa escandaliza comigo. Porque quando as pessoas vêm para congregar com a gente, porque quer crescer, porque quer aprender sobre esse negócio de relacionar, eu falo, seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, meu irmão. Porque toda igreja tem problemas, entendeu? Então você está angustiado aí e falando assim, não, eu vou ser crente em casa, eu estou decepcionado com o meu pastor, com a minha igreja. Irmãos, é o que eu falei ontem, as pessoas são assim, nós somos gente, qualquer lugar que tem gente vai ter decepção, vai ter frustração, vai ter traição, vai ter caluna, calúnia, me perdão, vai ter disse, me disse, vai ter fofoca, porque é gente. agora nós temos que pegar a Bíblia e estudar a Bíblia para que os irmãos vençam estes erros, estas debilidades. E é exatamente, em segundo lugar, em primeiro lugar, eu estou falando sobre recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Deus vai dar recompensa para quem é obediente. Você está obedecendo teu pai e tua mãe, Deus vai te recompensar. Você está obedecendo, submetendo a sua liderança, Deus vai te recompensar. você está submetendo a sua autoridade, o seu gestor lá, lá na sua empresa. Aqui, meu irmão, é valendo, porque a Bíblia fala que em Pedro, para os servos submeterem aos seus senhores. Deus vai te recompensar. E também aqui, em segundo lugar hoje, sobre o Deus de recompensas, o Deus que nos recompensa aqui, para quem dedica a Ele, para quem é obediente, para quem trabalha, para quem empreende, como servo dEle, servo do Senhor, Deus da recompensa. quando você está no meio da comunidade. Porque Deus te chamou para você comer o pão da fraternidade. Sai da sua casa sua aí. Não, meu irmão, procura a comunidade. Você não está em algum lugar, não? Então, eu te convido, vem aqui. Eu quero te convidar para você estar com a gente. Tem quanto tempo você fugiu da igreja, sal da igreja? Lá. Está decepcionada com o pastor? É assim, a vida é assim. Oh, glória a Deus, porque somos assim. Porque se você olhar em mim, pastor, hoje é um homem perfeito, aí misericórdia, aí eu vou fazer bagunça. A coisa é interessante. Nós vemos aqui Pedro sendo repreendido por Paulo. Nós vimos aqui Barnabé. Nós vimos Barnabé com as fragilidades dele. Eram homens de Deus. Aí eu quero falar, Deus vai te recompensar. Volte para a comunidade. Você ficar sozinho aí, você vai ter mais enfermidade, mais doença. Você ficando em casa aí, é aí que o diabo vai aproveitar, é aí que você vai ouvir os besouros do inferno falando no teu ouvido. Está vendo? É assim mesmo. O pastor é assim mesmo. A igreja é assim mesmo. Mas é melhor ficar na arca, sabe? Lembra a arca lá antigamente? Você lembra a arca? Aquele povo foi recompensado por ficar dentro da arca, claro, salvar a vida deles. Aquela família de Noé. Dentro da arca tinha o quê? Fedor. Xixi. De fezes. Comida vencida. A comida vencida não, podia jogar fora. Mas pensa. Aquele cheiro do pelo, dos animais, apesar que Noé era bem, fazia toda aquela higienização lá. Mas é melhor ficar dentro da arca e livrar daquele dilúvio, daquelas águas do que ficar lá fora e morrer. A igreja tem problemas? Tem, mas é na igreja. É para estar juntos. Que Deus quer. E nós teremos recompensa quando nós estamos juntos. De repente, ali se houve uma palavra. Esses dias, eu não gosto de ficar falando assim porque evito isso, mas eu... Uma irmã foi curada. Uma irmã estava lá, na nossa igreja, sabe o que aconteceu? Uma irmã estava na nossa igreja lá com uma alergia, uma menina adolescente. E aí eu falei, vamos orar por cura nessa noite. Ela foi curada. Agora, semana passada, uma irmã foi fazer uma visita para ela. Ela falou assim, Pastor Eugênio, eu sei que você não gosta de ficar falando, não, mas eu quero dar o testemunho. Pode falar, minha irmã. Pode falar. Ela disse, Pastor Eugênio, eu fui curada de uma dor que eu não estava aguentando, pastor. Na minha perna. Eu estava desesperada já. E aí quando o senhor orou, naquele momento, eu sentei e falei para o meu marido, olha, não estou sentindo dor nenhuma. Essa é a bênção da recompensa de estarmos juntos. De repente, Deus dá uma palavra que te consola. De repente, Deus te dá uma direção. De repente, Deus te leva para tomar uma guinada na tua vida. Não perca a oportunidade de estar entre os irmãos. De repente, Deus te cura da tua depressão. nós temos. Ela agora congrega em outra igreja, mas nós temos uma irmã que ela queria suicidar em depressão profunda. Um irmão me pediu, Pastor Eugênio, eu tenho uma mulher aqui na sociedade, ela é uma mulher que mexe com, ela tem a loja dela, a empresa dela. E ela falou assim, o pastor quer te levar. Ela levou lá e ela nem queria me receber. Ficou enrolando para me receber. E eu esperei. Depois eu orei por ela. E ela começou então a vir na igreja e numa noite, Deus transformou aquela mulher, a curou da depressão. Ela está feliz, uma bênção. Essa é a recompensa de você sair desse seu comodismo, abandonar este orgulho, esta vaidade, ficar culpando as pessoas. Assuma a sua culpa. Assuma teus erros. E escute, minha irmã, você que saiu da igreja lá, você que abandonou a igreja, o mundo não vai parar para você juntar os seus caquinhos, o mundo não vai parar para você ficar te ouvindo aí, a sua reclamação, a sua murmuração, o mundo não para, a vida segue. Mas Deus para para te ouvir. Mas você precisa de abrir teu coração e voltar e vir e se quebrantar diante de Deus. Você entende? Deus te chama. Deus está me usando para falar com você. Venha, filha. Vem, filho. Você terá o teu galardão. Procura a tua igreja. Volte. Aí fora o frio é maior, a dor dói muito mais. Esses amigos, eles não querem saber de você. Aí você fica aí infundada nestes sites. Aí você fica aí só se entregando. Um abismo vai chamando outro abismo e você só está afundando. Eu estou pregando aqui sobre recompensa, sobre galardão. Eu comecei ontem e estou terminando hoje. Que existe a recompensa para quem obedece, recompensa para quem vive em comunidade. Deus não nos fez para ficar sozinhos. A Bíblia diz aqui em Provérbios que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Você quer ser sábia? Você quer ser um homem sábio? Você quer ser uma mulher equilibrada? Então congregue. Não se isole. E quando você se isola, você vai se enfeiando por fora e por dentro. Olha para você ver como você está. Você já está cheio de psoríase. Você já está aí com essas doenças psicossomáticas. Essas psicossomatizações porque você vai isolando, 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 isolando. Por mais que tenha defeitos na igreja, na comunidade lá, na nossa comunidade, mas é o melhor lugar. O melhor lugar de ir é na igreja. O melhor lugar de estar é entre o povo de Deus. E tem lugares terríveis. Você vai na boate, de repente lá, o povo está bebendo. Você pode sair, pode haver agressão. Você vai numa festa, fica na rua até tarde, de repente, pode ter briga ali, pode um assaltante, um ladrão te roubar. Pode até acontecer isso na igreja. Mas o povo está juntos. O melhor lugar é fazer par do povo de Deus. Esse é o galardão que Deus tem para você. Eu fico tão feliz quando eu vejo a minha filhinha lá em Floripa, que foi para a igreja lá. A igreja lá, um presbítero lá chamado Presbítero Osvaldo, pegou ela como filha. Aquela comunidade, ela já fez amizades lá, ela vai para o grupo lá, que é como se fosse o grupo aqui que o PC tem, é o grupo Conexão, lá em Florianópolis. Ela e o namorado dela, e ela na sadia, você entendeu? Quando nós estamos juntos na igreja, há um galardão, há uma recompensa. Que recompensa é essa? Nós passamos a contar um com o outro. De repente, você precisa de uma ajuda, de repente, você precisa de uma oração, de repente, você precisa de uma palavra amiga. É o melhor lugar, é estar entre o povo de Deus, apesar. Apesar de quê? De fofoca, apesar de, muitas vezes, aquele pastor meio doidão, apesar dos erros, apesar das fragilidades humanas, mas é o melhor lugar, é entre o povo de Deus. Porque se nós, se você pensa que igreja é perfeita, então não é igreja. Porque a igreja é lugar de defeito. Há pouco tempo, um pastor, uma pessoa falou comigo, olha pastor Eugênio, a igreja aqui na sua, tem, aqui pastor, tem a, e começou a citar, tem muita gente doente aqui, pastor. E eu falei assim, meu irmão, quem não está doente? Igreja é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade cura, é o lugar onde a gente vem, com as nossas fragilidades, com as nossas neuras, com as nossas, índio ciclasias, mazelas, e aí a gente vai estudando juntos, cantando, louvando a Deus, e Deus ordena a bênção, e Deus começa a curar, irmãos amados, vocês não sabem, o quanto, eu tenho sido curado, eu estou com 32 anos de crente, estou fechando agora 52 anos, 27 anos de pregador, 27 anos, e o quanto que eu fui curado, como recompensa de que? De estar junto, de perdoar, de aceitar ser corrigido, você vai voltar hoje, eu quero convidar você, sai daí, moça, vem cá, me acesse no face, tá bom? Eu e o Gênio Kennedy lá, me acesse, vamos conversar, acesse da minha esposa Giselda, vamos conversar, fica aí não, fica não, você vai ter recompensa, ô pastor, eu vou ter recompensa na sua igreja, vai, vai, só o fato de você estar lá, você já vai ser abençoada, só o fato de você procurar uma igreja, você já está, olha, na frente, em nome de Jesus, amém? Eu quero concluir, nós falamos hoje sobre o tema, começamos ontem, estamos terminando agora, o Deus das recompensas, e hoje nós falamos que Deus recompensa, recompensa quem é obediente, recompensa quem procura congregar, não desde congregar, como é costume de alguns, muito obrigado pai, por cada irmão e irmã que nos ouviu neste momento, e eu sei dessa mulher que o senhor está aí, que está desistindo de tudo, que já pensou besteiras, eu repreendo esse espírito de suicídio, eu repreendo nessa vida o espírito de morte, saia em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito perturbador, esse espírito de complexo, de inferioridade nesta mulher, eu repreendo esse espírito da escuridão, em nome de Jesus, que tem trazido medo, a insegurança, a síndrome do pânico, eu repreendo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, ó Espírito Santo, derrame sobre esta mulher, a unção, que quebra todo jugo, toda perturbação, toda autocomiseração, eu repreendo agora, venha, venha Espírito Santo, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esta menina, eu creio Senhor, eu creio que tu podes, esse coração que está ferido, esse coração que se transformou, num sertão, numa terra seca, deserta, essa mulher que está seca por dentro, derrama agora água, derrama agora, esse, faça brotar Senhor, nesta alma, ramos verdes, de esperança, faça brotar Senhor, faça brotar esperança, faça brotar sonhos, faça brotar, uma autoestima, faça brotar, nessa alma agora, em nome de Jesus, eu declaro isso, em nome de Jesus, eu te abençoo querido, em nome de Jesus, eu oro por você, em nome de Jesus, eu declaro, que a partir de hoje, você vai sair, desta vida que você está vivendo, de derrota, esta vida, escondida aí, fala com o Senhor, em nome de Jesus, e eu abençoo a tua vida, para a glória de Jesus, amém? Perdoar, é um dos mais nobres gestos, de que é capaz o ser humano, e também, um dos mais difíceis, quem sabe perdoar, praticamente atingiu a perfeição, pois viver sem ódio, sem mágoa, livre de todo ressentimento, é possuir a verdadeira sabedoria de viver, acima de tudo, quem sabe perdoar, compreende de modo pleno, uma das maiores necessidades do ser humano, ser perdoado sempre, se errar faz parte da fraqueza humana, ser perdoado, é o único caminho, para ser redimido do erro, quem não recebe o perdão, praticamente está impossibilitado, de se recuperar, negar o perdão, é condenar o que errou, a permanecer no erro, o que é perdoar, é admitir, que a fraqueza humana, esteja sempre presente, mesmo na pessoa, que vive na mais reta intenção, e que o erro de hoje, necessariamente, não se repetirá amanhã, assim, perdoar, é oferecer a pessoa, um crédito de confiança, você errou, eu o perdoo, ofereço-lhe, uma nova oportunidade, aquilo que você fez, não existe mais, você é uma nova criatura, com nova chance, como é bom, no momento de fraqueza, receber uma nova oportunidade, ter gente que confia, em nossa recuperação, quando um pai, perdoa o filho, o erro cometido, lhe está dizendo, exatamente isso, meu filho, você errou, mas você pode ser diferente, conte comigo, por outro lado, não o perdoando, estará dizendo, meu filho, você não tem jeito mesmo, não conte mais comigo, é o caminho mais fácil, para fazer com que o filho, não lute mais, para superar, as próprias limitações, é condená-lo, a repetir o erro, todos nós, praticamente, já vivemos, esta gratificante experiência, de termos sido perdoados, em momentos de fraqueza, foi esse perdão fraterno, que nos deu ânimo, para reiniciar o caminho, por outro lado, também já passamos, pela dolorosa experiência, de termos errado, e não recebido o perdão, reanimador, foi muito difícil, então, recolher forças, para recomeçar, pareceu até, que os outros, tinham prazer, em que permanecêssemos, no erro, em nos ver, atolando, sempre mais, perdoar, é reconhecer, a quase infinita, capacidade, do ser humano, de se regenerar, por pior, que alguém seja, a chama, da bondade nele, não está extinta, basta um pequeno, sopro, e a chama, brilha, com força, transforma-se, em labareda, assim como, ninguém é totalmente bom, perdoar, é participar, da misericórdia divina, que faz o sol, brilhar, sobre justos, e injustos, quanto maior, o pecado, mais intensa, a presença, amorosa, de Deus, saber perdoar, é ser capaz, de realizar, o mais divino, dos gestos, para com o ser humano, o gesto, do perdão, depois de algum tempo, você aprende, a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão, e acorrentar, uma alma, e você aprende, que amar, não significa, apoiar-se, e que companhia, nem sempre, significa, segurança, começa a aprender, que beijos, não são contratos, e que presentes, não são promessas, começa a aceitar, suas derrotas, com a cabeça erguida, e os olhos, adiante, com a graça, de um adulto, e com a tristeza, de uma criança, aprende, aprende a construir, todas as suas estradas, no hoje, porque o terreno, do amanhã, é incerto demais, para os planos, e o futuro, tem o costume, de cair, em meio, ao vão, depois de algum tempo, você aprende, que o sol, queima, se fica exposto, por muito tempo, e aprende, que não importa, o quanto, você se importe, algumas pessoas, simplesmente, não se importam, e aceita, que não importa, quão boa, seja, uma pessoa, ela vai feri-lo, de vez em quando, e você, precisa, perdoá-la, por isso, aprende, que falar, pode aliviar, dores emocionais, descobre, que se leva, anos, para construir, confiança, e apenas, segundos, para destruí-la, e que você, pode fazer, coisas, em um instante, das quais, se arrependerá, pelo resto, da vida, aprende, que verdadeiras, amizades, continuam, a crescer, mesmo, a longas distâncias, e o que importa, não é o que você, tem na vida, mas, quem você, tem na vida, e que bons amigos, são a família, que nos permitiram, escolher, aprende, que não temos, de mudar de amigos, se compreendemos, que os amigos, mudam, percebe, que seu melhor amigo, e você, podem fazer, qualquer coisa, ou nada, e terem, bons momentos, juntos, descobre, que as pessoas, com quem você, mais se importa, na vida, são tomadas, de você, muito depressa, por isso, sempre devemos, deixar as pessoas, que amamos, com palavras, amorosas, pode ser, a última vez, que as vejamos, aprende, que as circunstâncias, e os ambientes, tem influência, sobre nós, mas, nós, somos responsáveis, por nós mesmos, começa, aprender, que não se deve, comparar, com os outros, mas, com o melhor, que pode ser, descobre, que se leva, muito tempo, para se tornar, a pessoa, que quer ser, e que o tempo, é curto, aprende, que não importa, onde já chegou, mas, para onde está indo, mas, se você não sabe, para onde está indo, qualquer caminho, serve, aprende, que, ou você, controla seus atos, ou eles, o controlarão, e que ser flexível, não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa, quão delicada, e frágil, seja, uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados, aprende, que heróis, são pessoas, que fizeram, o que era necessário, fazer, enfrentando, as consequências, aprende, que paciência, requer, muita prática, descobre, que algumas vezes, a pessoa, que você espera, que o chute, quando você cai, é uma das poucas, que o ajudam, a levantar-se, aprende, que a maturidade, tem mais a ver, com os tipos, de experiência, que teve, e o que você aprendeu, com elas, do que com quantos, aniversários, você celebrou, aprende, que há mais, dos seus pais, em você, do que você supunha, aprende, que nunca se deve dizer, uma criança, que sonhos, são bobagens, poucas coisas, são tão humilhantes, e seria uma tragédia, se ela, acreditasse, nisso, aprende, que quando, está com raiva, tem o direito, de estar com raiva, mas isso, não te dá o direito, de ser cruel, descobre, que só, porque alguém, não o ama, do jeito, que você, quer que ame, não significa, que esse alguém, não o ama, com tudo, o que pode, pois existem, pessoas, que nos amam, mas simplesmente, não sabem, como demonstrar, ou viver isso, aprende, que nem sempre, é suficiente, ser perdoado, por alguém, algumas, vezes, você, tende a aprender, a perdoar, a si mesmo, aprende, que com a mesma, severidade, com que julga, você, será, algum momento, condenado, aprende, que não importa, em quantos pedaços, seu coração, foi partido, o mundo, não para, para que você, o conserte, aprende, que o tempo, não é algo, que possa voltar, portanto, plante, seu jardim, e decore, sua alma, em vez, de esperar, que alguém, lhe traga, flores, e você, aprende, que realmente, pode suportar, que realmente, é forte, e que pode, ir, muito mais longe, depois, de pensar, que não se pode, demais, e que realmente, a vida, tem valor, e que você, tem valor, diante, da vida, e que, fazem, o bem, o bem, que poderíamos, conquistar, se não fosse, o medo, de tentar, William Shakespeare, não duvide, do valor da vida, da paz, do amor, do prazer, de viver, enfim, de tudo, que faz, a vida, florescer, mas, duvide, de tudo, que a compromete, duvide, do controle, que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância, e irritabilidade, exercem sobre você, quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável, quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão, é quase, incurável, sábio, é o ser humano que tem coragem, de ir diante do espelho, do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos, e utilizá-los para plantar as mais belas sementes, no terreno de sua inteligência, ser livre, é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã, ser livre, é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar, e proteger a emoção, mas, acima de tudo, ser livre, é ter um caso de amor, com a própria existência, e desvendar seus mistérios, se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas, será frágil, os sonhos, regam a existência com sentido, desejo que você, não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la, não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes, só é digno do pódio, quem usa as derrotas para alcançá-lo, só é digno da sabedoria, quem usa as lágrimas para irrigá-la, os frágeis, usam a força, os fortes, a inteligência, seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina, produzem pessoas frustradas, seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama, Augusto Cury. A maior aventura de um ser humano é viajar, e a maior viagem que alguém pode empreender, é para dentro de si mesmo, e o modo mais emocionante de realizá-la, é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas, e descobrir o que as palavras não disseram. Ser um empreendedor é executar os sonhos mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas mesmo não tendo forças, é caminhar para lugares desconhecidos mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória, é não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar felicidade acontecer, mas conquistá-la. Augusto Cury Algumas frases de poetas e poetisas As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar Leonardo da Vinci As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar Elas devem ser sentidas com o coração Ellen Kellen A esperança tem duas filhas lindas A indignação e a coragem A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão A coragem a mudá-las Santo Agostinho Mas as coisas findam muito mais que lindas essas ficarão Carlos Dumont de Andrade Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar William Shakespeare A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos Charlie Chaplin Até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro Enda-se como eu me redi Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei Não se preocupe em entender Viver ultrapassa qualquer entendimento Clarice Lexto Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente William Shakespeare A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez Frederic Nietzsche Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de Demetis William Shakespeare Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos haverá guerra Bob Marley Música 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 Legenda Adriana Zanotto